Somos dois, a voz romântica do Brasil, de vocês! Hoje o amor chegou Desabrochou Desse ano Eu não sei Eu não sei Vou sem medo de nos ocruir Eu quero a voz, as ouvi A luz de Deus me cria Não pode ser uma fantasia Nem, nem a utopia O que eu quero é amar e amar Sem saber como vai terminar Vou viver sem temer De ser feliz, não abro mão Vou viver pra você Vou rasgar meu coração Vou viver sem temer De ser feliz, não abro mão Vou viver pra você Quem tá feliz, só pode olhar aí Somos dois, a voz romântica do Brasil Hoje o amor chegou Despertando Desabrochou Com uma flor Que se abre para os sonhos Sem fim Eu não sei Eu não sei O que vai ser Não sei O que fazer Vou sem medo De usufruir Sim, sem de me entregar Quero a voz, as ouvi A luz de Deus me cria Não pode ser Uma fantasia Nem O que eu quero é amar e amar Sem saber como vai terminar Canta pra mim Vou viver sem temer De ser feliz Vou viver pra você Vou rasgar meu coração De ser feliz, não abro mão Pra você Vou rasgar meu coração De ser feliz, não abro mão Vou viver pra você Oh, Terezinha Meu abraço, eu adoro Abre meu coração Boa noite pra cada um de vocês Vocês são o público mais desejado do Brasil São dez anos de desejo E esses dois anos São de vocês São nosso Obrigado pelo carinho Sejam bem-vindos ao nosso show Doi de cabeça Ou enxaqueca Doi flex junho Age em minutos E combate a dor de cabeça E enxaqueca Acredito não, preto Então, eu vou tirar meu coração O que eu quero é Oporte Eu te amo